Ana Paula Justus em Miami compartilha com a gente mais um dia e também ela compartilha a reação do Roberto Justus nos stories então acompanhe tudo aqui isso eu aguento essa pessoa usando uma rasteirinha de fundo do mar, olha isso o último minuto do sol, olha esse cor do sol a nossa casa é bem, é na areia, foi feita a gente não tá, tem um hotel aqui que chama Grace Bay a gente não tá, 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 não tem uma pessoa na praia quase aqui é quase uma, fala, não é, gente quem você que perderia essa ilha isso é muito lindo isso porque assim, tá fôrmentando aliás, em Miami, tá até com alerta que tem que tirar os móveis da sacada e tudo com bastante bem que a água tá mexendo assim mesmo, parece uma piscina, mas tá fazendo calma não é, vamos ver se tá calma Segura, vai! Levanta, papai! Levanta! Eu tô chupando, eu só... Segura aqui, vai! Tá gostosa? Calma! 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 E aí, com o cabelo no meu cachalho. Eu não acredito como você tá linda, tá feliz? Deixa eu ver via de costas. Uau, filha! Você tá muito linda! Tchau! 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 Tchau!